Bem, hoje eu estou acompanhado aqui com meu pai Dario, Pastor Dario Para quem conhece desde a época da obra da restauração Pastor Dario hoje está com 83 anos E teve várias igrejas Eu queria que o senhor desse já uma saudação para os nossos ouvintes E até para os nossos lembrados do senhor um pouco Tudo bem, pastor? Tudo bem, gente Aqui estou aqui com o Jefter E continuo realmente falando de Jesus Cristo diariamente Às 22 horas Posso estar até viajando e eu estou fazendo a minha programação através da internet Pastor Dario, desde aquela época O senhor era da obra de restauração de Pará de Lucas Pará de Lucas O senhor ficou quanto tempo ali? Ah, Jefter, eu sinceramente Eu não recordo agora quantos anos Mas fiquei muitos anos mesmo Mais ou menos o quê? Uns 5 anos? Mais A obra de restauração naquela época era muito forte, né, pastor? Era Muito forte mesmo Eu era da Igreja Batista de Acari O senhor era da Igreja Batista de Acari De Acari Aí então eu convivi com os irmãos no cruzador Barroso E eles então trouxeram realmente essa nova de obra de restauração Eu aceitei Mas me diz a coisa O senhor estava na Igreja Batista O que deu para o senhor partir para outra mudança de doutrina tão assim Diferenciar, bem diferente do que a Igreja Batista? É porque Como vocês sabem, eu estive na Marinha E visitei muitas igrejas E lá no navio do antigo cruzador Barroso Nós nos reunimos todos os dias a meio-dia E tinha vários crentes ali de várias denominações Era Assembleia de Deus, era Batista, Prebiteriana, enfim E eu, na época, eu era Batista da Igreja de Acari Entendeu? Então sempre tive esse movimento de estar orando, pregando Quando viajava, saia desses portos aí Eu procurava as igrejas, visitava as igrejas E quando chegava eu dava um relatório Realmente ao pastor onde eu passei Então eu sempre fui assim, realmente atirado Mas o que deu para o senhor sair da Igreja Batista E ir para o Ministério de Obra de Restauração? Qual foi a motivação? Nós tínhamos realmente no cruzador Barroso Um irmão chamado Aniceto Que ele realmente nos influenciou para isso Porque ele era da obra da Restauração Que era o novo concerto Não era nem nova obra de Restauração Era o novo concerto E ele então, meio-dia a gente nos reuniu E ele então começava a trazer realmente Essas experiências da igreja dele Então uma vez ele me convidou Para visitar a igreja dele Ali em Vila Rosali E eu fui e não saí mais Visitei e aí comecei a visitar É tão interessante que na verdade Eu fui praticamente o primeiro filho E nós fomos já Eu já estava dentro da obra de Restauração O senhor foi que nos levou Eu lembro naquela época Afirmativo Que andava muito de bicicleta naquela época E meu pai sempre estava nos cultos Não perdi um culto Não perdi um culto de oração Nunca perdi Na escola dominical Nunca perdi também E morando aqui em Nova Iguaçu Eu ia realmente para a escola dominical Lá em Parada de Lucas O senhor acha que as coisas mudaram muito, pai? Mudaram, sim, já É Mudaram O que o senhor acha que as coisas mudaram Do teu tempo Já tem o quê? Uns 50 anos Até uns 50 anos, né? É, tem jeito aí É É que pelo menos as igrejas na época oravam mais É É Eram mais reuniões Vigilhas Consagrações Entendeu? Retírios espirituais Essa que é a verdade Naquela época tinha muito E eu estava sempre realmente junto com esse povo Sempre com esse povo Então eu era conhecido com o Batista Para ele ter encostado Mas o senhor acha que cresceu a igreja? Dos teus 50 anos para cá O senhor acha que a igreja cresceu? Não vou dizer que cresceu, não Sinceramente É Ela ficou estável Ficou estável É, eu não sei se é por causa de As maneiras do povo De pregar Ou de ensinar Ou o pecado meu está entrando no meio do povo É As mensagens dos pastores hoje O que o senhor acha das mensagens dos pastores hoje Como de 50 anos atrás? Jefe, eu não queria entrar nesses detalhes Não, mas é importante o senhor fale Até para esclarecer as pessoas Que hoje o senhor está com 83 anos E hoje o senhor está com mais de 50 anos de igreja Né E até para esclarecer as pessoas O senhor acha que as coisas realmente Mudaram muito de foco? Mudaram sim Hoje o elemento não quer nem buscar mais Quer apanhar do outro Quer apanhar do outro Então se o fulano está saindo bem na igreja dele Ele então procura realmente até Apanhar as mensagens E já tem já um Umas meia dúzia de mensagens preparadas Daquela igreja, daquele pastor E vai tocando para frente O negócio é Ninguém quer mais buscar muito não O negócio é apanhar do outro É, infelizmente O senhor percebeu isso Percebi isso Essa mudança um pouco negativa É, porque infelizmente Não tem aquela Aquela busca De poder Para Deus realmente dar a palavra Dar a mensagem Entendeu? Cada um realmente já está Já no bolso Já escrito já tudo ali É só Observar que está sempre Virando a folha lá no público Hoje eu só acho que os jovens Hoje Estão realmente É como antigamente A nível De falar de igreja De falar de igreja Eu sei que as coisas mudaram A tecnologia Chegou Mas você acha Esse temor Que antigamente tinha Tem hoje Dentro das igrejas Eu não vou dizer Que não tem Mas realmente Houve realmente Uma fraqueza Muito grande Nesse particular Essa que é a verdade A turma só se preocupa Muito nas ofertas Nas ofertas Porque é o meio Que eles estão vivendo O dinheiro Então Prepara a igreja Para o ofertório E aí então Cada um vai Sentindo Agora pastor Pastor Dario Hoje eu estou Eu estou conversando Com o meu pai Pastor Dario Ele foi da obra De restauração Há muitos anos E a gente está comentando É a primeira vez Que eu estou Entrevistando o meu pai Até nessa área Religiosa Nessa área de igreja Mas uma coisa boa Pai Uma coisa boa Que você achou Que melhorou Uma coisa boa Na igreja? É, na igreja Uma coisa boa Que melhorou É, uma coisa Que o senhor achou Não Melhorou Você acha Que as doutrinas Antigamente Prejudicaram muito O povo Olha Eu não vou dizer Que prejudicaram Mas espantava Muita gente Da igreja As pessoas Não queriam ir para a igreja Porque era muito rígido Aquela igreja Entendi Era muito rígido Então não ia Então pensava Que todas as igrejas Isso também perdia Muita gente Claro Perdia muita gente Hoje não Hoje Temos mais uma facilidade Bem melhor Que E está facilitando Mais as pessoas Aceitarem Jesus Cristo Isso é uma parte Bem positiva Hoje Jesus Cristo É falado em todos os lugares Tanta exigência Tanta doutrina Tanta coisa O povo não quer isso não O povo quer que dê O toque do coração dele Para ele realmente Realizar a obra Não Impulsionado realmente Pelo homem Essa que é a verdade Se o senhor fosse hoje Uma mensagem Para um jovem Pastor Que está começando A sua vida agora Nessa área de pastor Qual a mensagem Que o senhor daria Para essa pessoa Olha A mensagem que Nós temos sempre que dar É falar de Jesus Cristo Que ele realmente É o salvador do mundo Que salva realmente Vidas que estão Realmente Em lamação do pecado Não entrar muito Em pecado Porque só com o tempo Que o alimento Vai se firmando Na igreja Ele vai sentindo A necessidade De melhorar E de ter uma vida espiritual Para ter contato Direto com Deus Essa que é a verdade Mas enquanto ele Não presta atenção Nesse particular Ele vai tocando A vida dele Vai à igreja O dia que tem Que ir para a igreja Entendeu Agora Ora pouco Essa que é a verdade Tem observado Que o povo Ora pouco Tem pouca Comunicação com Deus Gosta mais É de ouvir Entendeu Mas falar com Deus Entendeu Até gente antiga mesmo Não é agora Jovem não Até os antigos mesmo Já está cansando Já está buscando o Senhor Eu me lembro Que eu saia daqui E ia procurar Consagrações Nesse Giro pedreiro Ficava fominha Com isso É Fominha Querendo Realmente Ouvir mais de Deus Hoje a gente não vê muito isso Hoje a gente não vê mais isso Hoje ficou O membro vai no domingo de manhã Não vai no domingo de noite Mudou muito Ele escolhe o dia da semana Então não tem essa vontade Não tem Não tem Não tem Não tem Tá bom Hoje nós estamos começando aqui Algumas participações do Pastor Dario Hoje Que vamos abrir aqui no nosso quadro Pastor Dario Para quem não conhece É meu pai Tá E É a primeira vez que eu falei Que nós estamos trocando essas ideias E nós vamos voltar Pastor Tá bom Para você falar mais coisas É Orientar os novos adolescentes Os jovens É Trazendo algumas experiências Que Que foram Boas do Senhor Né Hoje a gente vê O seu bem sucedido Com a sua família Os seus filhos Todo mundo na igreja Né É Hoje o seu Tem até um bispo Né O bispo Gesiel Mandar um grande abraço O senhor Hoje é membro da igreja dele Né Sou E a gente fica feliz Né De ver Não perco um culto Não perco um culto Toda vez que tem culto Eu estou na igreja E é interessante Que o senhor vem Todos os dias 22 horas Todos os dias Eu estou aqui Para a internet É Para a internet Para fazer um programa Dominical Até domingo Vem depressa Que legal Gente Na página do pastor Dario Dario Figueiredo Às 22 horas Ele tem um programa Ao vivo É verdade Um live Para você Ao vivo Meia hora né pastor É meia hora Meia hora De 10 a 10 e meia Ali ele prega Ali ele ora As pessoas Têm sendo abençoadas Então eu quero encorajar você Para estar conosco Na página dele Dario Figueiredo Pastor Dario Figueiredo Pastor as suas considerações finais Muito obrigado Olha eu quero agradecer realmente O Jefter Que realmente Está fazendo essa divulgação E muito bom E o povo precisa realmente De estar mais perto de Deus Ouvindo pessoas Realmente antiga Que esteja perto de Deus Para ter as suas experiências Verdade Que Deus realmente Venha abençoar todos vocês Que vão realmente Tomar conhecimento Realmente das nossas palavras E que sejam abençoados Deus abençoe Obrigado pastor